Fala, fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tenho certeza que o torcedor do Atlético vai mais uma vez acordar feliz no Campeonato Brasileiro, duas vezes seguidas, hein? Foi raro nessa competição o Atlético conseguir enfileirar resultados positivos, pode botar até o resultado contra o Flamengo, da maneira que foi aquele empate, né? Então, no final das contas, o Atlético respira no Campeonato Brasileiro, vitória contra o Ceará, uma vitória muito importante, uma vitória contra o ex-treinador e ídolo Tiago Nunes, acho que o Tiago Nunes não perde esse posto, entrega seis pontos para o Atlético no Campeonato Brasileiro, tanto defendendo o Grêmio, tanto defendendo o Ceará, o Atlético bateu o ex-treinador, as duas vezes, mas vamos falar um pouquinho sobre o jogo, cara, porque eu acho importante a gente destacar alguns pontos táticos, técnicos da partida, depois a gente fala um pouquinho sobre a tabela em si, sobre o restante de Campeonato Brasileiro para o Atlético, porque faltam nove dias para a gente estar entrando numa final de Copa Sul-Americana lá no Uruguai, então a gente precisa ter um pouquinho de planejamento também. Falando sobre o jogo, eu acho que no geral, poucos jogadores não foram bem na partida, se eu pudesse destacar o jogador que mais oscilou ao longo do jogo, eu falaria do Christian, muita gente vai falar, ah, mas o Abner errou no lance do gol, errou no lance do gol, mas erros acontecem, sabe? Ele errou um passe no campo de ataque, muita coisa aconteceu até o gol sair, não acho que tenha sido aquele erro direto, mas no final das contas errou, precisa ser dito, mas eu acho que no geral faz uma boa partida o Abner, queria trocar alguma ideia em relação a um erro que eu vi no primeiro tempo, que eu achei mais significativo em algumas atuações individuais, sabe? O que me incomodou no primeiro tempo? O Atlético ia para o campo de defesa, entrar em fase defensiva, se defendia, se defendia bem, acho que no geral o Atlético se defendeu bem, mas que o Atlético está entrando numa fase da temporada, onde alguns jogadores vêm crescendo de rendimento, alguns jogadores vêm aparecendo muito bem. E a melhora do Pedro Henrique é nítida, é cristalina, hoje o Pedro Henrique voltou a ter boas atuações, hoje é só hora de dizer, mas já tem um tempinho que ele está bem, sabe? Aí você tem o Thiago Helena, que sempre foi absoluto ao longo da temporada, e ele encontrou muito bem também, mas uma partida muito boa do Ninho. Então, ter essa zaga de maneira unânime ali, de maneira soberana, facilita muito o Atlético de evitar que os rivais entrem na área do Atlético. Já foi assim quanto o Bragantino. O Bragantino, durante boa parte da sua construção, se resumiu a um chute de longe. O Ceará é a mesma coisa. Faz o gol dentro da área, depois de um rebote de uma finalização de longe. Os rivais vêm sentindo muita dificuldade de entrar na área do Atlético. E é um Atlético que, na maioria do tempo, se defende só com sete jogadores, tá? Um ponto a ser levando em consideração. Nicão, Kaiser e o Terence, eles fazem uma pressão ali, mas se defender em um bloco mais compacto, num bloco mais próximo do goleiro, são os cinco defensores, né? A linha de cinco e os dois volantes. Então, o que eleva ainda mais o mérito dessa fase defensiva. Mas beleza, o Atlético se defendia bem, recuperava a bola e sentia muita falta de fazer uma transição com eficiência com os jogadores certos. Quem voltava para buscar jogo, Nicão. Quem voltava para buscar jogo, Terence. Em alguns momentos, até o Kaiser. Então, o que que acontecia? Esses jogadores corriam com a bola, chegavam num ponto, cansava ou a marcação chegava e congestionava essa outra passagem. Eles olhavam para frente e tinham um, dois companheiros. O que que deveria acontecer? A transição deveria ser feita pelos volantes e esses jogadores de mais qualidade já se posicionariam mais à frente. Os Alas também poderiam fazer essa transição tranquilamente. E é assim que saiu o gol, sabe? É uma transição feita pelo Marcinho. O Eric recebe a bola do Thiago Heleno depois do desarme ali. O Eric faz uma bela abertura para o Marcinho. O Eric, enquanto esteve em campo, jogou muito bem, sabe? O Marcinho faz a transição, percorre uma longa distância e vê o Kaiser entrando ali para romper as costas da defesa adversária. 1x0. Um primeiro tempo que eu acho que não foi ruim. Eu acho que o Thiago Nunes vem com uma estratégia mais brecar o Atlético do que propriamente dito de jogar. Ele tira jogadores de fase mais ofensiva e bota jogadores de mais marcação. Ele tira o Eric e bota o Marlon. Ele joga sem centroavante, sabe? Então, o Fernando Sobral atua pelo lado direito. O Gabriel Dias, que é um volante, atua como lateral direito. Óbvio que o Abner não ia ter o melhor dos seus jogos, mas mesmo assim criou algumas situações, sabe? Então, acho que a gente precisa entender a intenção do outro lado. Falando de atuações individuais que eu acho que realmente foram destacadas. Já falamos da zaga. Acho importante a gente destacar que o Santos cresce num momento muito importante da temporada também. A gente vê um Santos sereno, a gente vê um Santos passando tranquilidade, sabe? A percepção que a gente tinha do Santos em outro momento era uma percepção de um Santos sempre nervoso, sempre afobado. E essa percepção mudou no momento certo. Que bom, sabe? Eu acho que o Zalas, como eu falei, teve um pouquinho mais de dificuldade. O Abner de desenvolver é tudo que ele sabe, mas mais um jogo muito bom do Marcinho. Marcinho, desde o primeiro momento ali, já mostrou que estava ligado na partida, numa bola que ele tabela com o Nicão, ganha da marcação cruza. O Abner desvia uma bola que o Terence ia pegando em cheio, sabe? Terence também vai bem, mas completando o Marcinho. Marcinho faz um gol contra o Bragantino, dá uma assistência contra o Ceará, então é um momento muito decisivo do Marcinho. Eu acho que a gente não necessariamente vai ter sempre os dois Zalas performando muito bem, mas a gente sabe a importância dos Zalas para esse esquema do Atlético, é um esquema que em muitos momentos é optado até para dar liberdade para esses Zalas, sabe? E mais uma vez foi o Marcinho que brilhou, em outros momentos naturalmente vai voltar a ser o Abner. Falando dos volantes, Eric, muito bem. Eric está numa fase muito boa, finalmente está tendo sequência, né? É impressionante como algumas coisas acontecem e abrem situações para outras ganharem mais notabilidade, né? Porque no final das contas, o Richard, que era um jogador importante, acaba fazendo uma besteira, é desligado do clube, isso abre brecha para o Eric ter uma sequência. Equalifica nosso sistema de meio campo, dá mais preenchimento de meio campo, dá mais pressão, dá mais qualidade ali na hora da saída de bola. O Eric vem fazendo uma reta final de temporada muito boa. Achei que o Calizinho entrou correspondendo às expectativas, correspondeu ali na hora do combate, distribuiu bem o jogo, fez a bola rodar. Nos momentos que o Atlético teve mais a bola foi com o Calizinho, que também se machucou, teve que entrar o Azevedo. Achei um pouquinho abaixo a partida do Christian. Nicão, sempre muito bem, isso aí não tem mais o que falar. Assumiu um papel muito importante no Atlético e, pelo visto, quer terminar essa temporada da melhor maneira possível. Inclusive, mandar um forte abraço para o Nicão, agradecer ao Nicão que teve aqui comigo, mandando vídeo, aparecendo em ligação. Tamo junto, ídolo, muito obrigado pela moral. Para quem não viu, é só ver o pós-jogo de ontem. Terence, achei bem o Terence participativo, querendo buscar jogo. Até para falar do lado esquerdo todo, né? Abner e Terence. Quando você tem um jogador ofensivo, ele naturalmente vai errar muito. Não é fácil fazer gol, sabe? Não é fácil você criar jogado. Então, quando você tem um jogador que participa e erra, eu acho que tem um perdão. O que não dá é para ter um jogador omisso, um jogador que foge da responsabilidade ali. Eu acho que Terence e Abner tiveram um jogo parecido nesse aspecto. Não foram jogadores que acertaram muito, mas foram jogadores que se apresentaram muito, participaram muito, numa zona que tinha muita dificuldade. Então, acho que a avaliação da atuação ali é bem parecida. Pedrinho e Pedro Rocha. Achei que o Pedro Rocha entrou bem. Não vi tanta coisa como falaram do Pedrinho, mas toda a moral do mundo. É assim o processo de evolução mesmo. Pedrinho vai cada vez ganhando mais notabilidade. E na frente o Kaiser está absoluto, cara. Se em algum momento a gente defendia o Vissoli como titular, que bom ver você de volta, Renato Kaiser. Decisivo, Marrento, ajudando o time, construindo jogada, ajudando na recomposição. Teve um momento que o Kaiser estava, cara, na linha de fundo, cobrindo o lateral, velho. Mostra comprometimento, mostra a ligação que ele tem com o clube ao fazer o gol e fazer o bivote do Cicu Pira, sabe? Cada vez mais eu vejo um Atlético ligado à torcida, sabe? Cada vez mais, com o retorno da torcida, eu vejo um Atlético caminhando para os momentos decisivos. Talvez na melhor maneira que poderia. O Alberto também acho legal a gente falar do Alberto. Acho que substituiu bem Abner e Literanz até para serem poupados fisicamente. Pedro Rocha e Pedrinho deram uma resposta razoável. Achei a entrada do Canizinho uma boa escolha também. Entendi que ele não queria queimar o Juninho. Estou começando a achar que o Juninho e o Jader ficam para a temporada que vem. Acho que esses são os comentários que eu tenho a fazer sobre o jogo. Falando sobre brasileirão. Vou até dar uma olhada aqui no globesport.com para ver alguns resultados. Juventude está ganhando do Inter, Sport América. Então, o Atlético está ficando 8 pontos na frente do Z4, se eu não me engano. Cara, acho que tranquilizou a situação. Em algum momento foi uma situação realmente de aperto, mas acho que tranquilizou a situação. Acho que o Atlético agora tem mais alguns compromissos, compromissos difíceis, mas vai atingir uma pontuação para ficar tranquilo no Série A do Campeonato Brasileiro. Pode até pensar em sonhar algo mais à frente, mas acho que o brasileirão deste ano é um aprendizado, velho. É um aprendizado para a próxima temporada. A gente pode continuar apostando em Copas. A gente pode continuar querendo ser campeão da Sul-Americana, da Libertadores, da Copa do Brasil. Não tem nenhum problema. A gente só precisa ter um pouquinho mais de foco no brasileirão. A gente precisava não ganhar de Flamengo, não ganhar de Atlético Mineiro, de Palmeiras. A gente precisava, nesse momento da temporada, olhar para trás e ver que a gente não perdeu para o Ceará no último minuto do Castelão. E ver que a gente não empatou duas vezes com a Chapecoense. O Atlético não conseguiu ganhar os jogos protocolares dessa temporada, o que é uma pena, mas acho que é um aprendizado. Espero que essa nossa gestão fique, espero que essa comissão técnica fique. Eleve esse aprendizado para a temporada que vem, para a próxima, para a próxima. Beleza? Estão no final das contas e aquela velha história. O que não mata vira aprendizado. Tamo junto, é nóis. Muito obrigado pela moral de sempre, rapaziada. Vamos para mais um dia de muito conteúdo aqui.